E ae Juninho Souza, essa tá tão avançada que metade do baile vai ser pai e a outra metade vai ser mãe Não tem jeito, cuzão Se não cê acha que o DJ Alex é mais ou menos, tu não tá entendendo de nada Ele menina e solta as músicas que quem solta no baile, cê vê as piras jogando a tcheca assim no negócio Cê vê ela se soltando, ó, já tá jogando a bunda, ó Ei cachorra Quem come quieto nunca vive com fome E o lá te come, 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 come Come, come, come E o lá te come, te come, te come, te come, te come, te come, come, come Come, come, come Quem come quieto nunca vive com fome Quem come quieto nunca vive com fome E o lá te come, te come, te come, te come, te come, 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 come E o lá te come, te come, te come, te come, 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 come Foi no baile da zona leste, onde aconteceu no famoso baile do Eliba Onde aconteceu no baile lá da 17, onde aconteceu do nada eu e a gata Desapareceu do nada, o parceiro e a mina desapareceu Oxe, o que que aconteceu? Quem comeu? Quem comeu? Eu e tu, tu e eu Quem comeu? Quem comeu? Eu e tu, tu e eu Quem comeu? Eu e tu, tu e eu E o lá te come, 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 come E o lá te come, 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 come Quem comeu? Eu e tu, tu e eu Quem comeu? Quem comeu? Eu e tu, tu e eu Quem comeu? Quem comeu? Eu e tu, tu e eu Aê, DJ Alex! Aê, DJ Alex! Aê, DJ Alex! Aê, DJ Alex! E esse bucetão aí, hein? E esse bucetão aí, hein? Só pisca, ou ele fode também Só pisca, ou ele fode também A ideia é essa, só pisca